Eu não devia estar ali nem uns 12, 13 pião ali, cada um com seu canhãozinho, seu rebote bem longe, ele convida no máximo 20, pra já não dar patarato e baixo pernante, tá agora aí ó, pra já não dar corrosão, aí estão fazendo retorno, É, não vê se eles vão rir atrás mesmo. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais, hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe, só levo a certeza, de que muito pouco eu sei. E aí gurizada medonha, vamos à busca de um treino, temos indo eu, a da vizinha, minha esposa, o bebê, o bebê, vamos atrás de um treino e vamos se atracar, De vez em quando a gente consegue achar uns aí, tem que se botar, mas ó, não faltei pra ninguém isso, tá bom. Vamos se botar, então lá pra casa da avó e do avô, vamos boiar, vamos almoçar. Depois vamos correr atrás de um boizinho, botar uma segundinha pra descer o morrinho, deixar a Chopana velha pra trás, a noite o barqueiro. E aí gurizada, vocês sabem o que é que é aí ó, é aquela música que a gente tanto gosta. E aí gurizada, vocês sabem o que é aí ó, é aquela música que a gente tanto gosta. Abra a produção aí, que a gente bebe, viu, é uma tristeza, eu moro do lado da ambebe gurizada, que coisa bem louca. Mas olha quem tá subindo lá, não, mas tá louco. Ela virou, Zé um Praga, Michalski é. É meu filho, tem bicicleta sem marcha na Caxias não é fácil, tem que subir empurrando. Vamos se atracar lá pra casa do seu João Gomes, fazer o avô. Se botar pro treino, dar uns tiros de lenço bem, bem bagulho. Vamos acompanhando o canal. Estamos chegando aqui no bairro Castelo, vamos chegar na casa do seu João Gomes. Vamos fazer uma boia, que que deu né bebe, você afogou? 15, 18 velho bufando. Só na reduzida no pré-motor. Ah, coisa linda chegar no bairrinho e o cara se criou né. Olha aí ó, dessa, quantas vezes eu desci até todo esse trajeto aqui ó. Voltando de serviço, indo pra serviço, descola. Eu conheci esse bairro na época só que era Estradexão ainda. Imagina, eu sou de 88. E aí eu nasci aqui no bairro, moro ali até nos 25. 25, 26 aí. Eu fui embora, fui embora em 2014 aqui no bairro. Eu fui lá pro outro lado da cidade, pro bairro da Negaré. Ela não quis ir embora aqui na época. Ela dizia, meu Deus esse bairro é muito longe. Continua, mãe. Fazer conta que ela ia até pros lugares né. É, coisa boa. Olha lá. Olha lá o mato velho, lá em cima ó. Quando fica com os calados né. Estamos chegando já. Seu João Rômes. É calma, olha. Vai ser a escola, aí estudei todo o primeiro grau. Daqui a pouco eu fomos usados, não tinha segundo grau aqui. Ufa a buchinha velho. Ufa. Olha o rosa. Rosalina ó. E aí rosa. Vem gaúcha. Vida inteira esse homem de chapéu e bota. Vida inteira. Deus. Vidaんと. Vida inteira. Como que é que é? Mais cara que esteja. Para o bolo. Vamos lá mano. Vai tomar a ma��a, amigo bruno. Acho lá mano. Esse 15-18 aqui é vergonha. Por que caminhãozão? Não tem palô, de trepa peral que precisar. Hidráulico. Como é que faz o caminhão? Como é que faz o caminhão do pai? Vamos boiar. Não, funcionou. É o quadro de Jesus. É muito. Vamos comer, bebê? Olha, mãe, o pai que tem de boa. Só tô dando as panela. Credo, mãe. Tá mais grosso que a água do creme. Oito tipos de peixe. Dezoito tipos de salada. Feijão. Salada de bom. O que foi, mãe? Salada japonesa. Olha, salada japonesa. A minha mãe é a mais... Como é que é, pai? É a mais querida que a água de cria, né? Deus do livre, olha. Salada... Olha, salada japonesa. Chu. Que? Chu. Chu, chu, rapaz. Ah... Inhame filme, inhame filme. Que eu não tô penteado, eu não tô produzida. Fala disso. O que você tá fazendo, Gabi? Tô olhando. Tô olhando o quê? Os quadrinhos, os retratos. Vamos comer, então. Tá, mãe? Pode prosar com as vezes que eu desliguei agora. O que vocês tão fazendo aí? Tão atirados que nem mal de bíblia aí os dois. Ah... Bina, gurizada. Vamos carregar os cavalos. E vamos em busca do treino. Um treino bom. 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 Eu comentei com o pai outro dia. Não sei se o pai lembra. Mas isso é uma coisa que Que aqui eu já expliquei pra vocês Onde tá a cigana A cigana tá lá na soga Pra já correr os meios Mas ele deixa ela meio amarrada ali e tal Até porque é uma égua nova Tá aprendendo muita coisa ainda E aí o guri fica solto todo o potreiro Que vai lá em cima Mas às vezes inverte Às vezes deixa ela solta também e tal Mas nunca os dois juntos que vocês sabem Mas o guri tem a cabeça de corrente A cabeça da cigana e a da corrente O dele tá nela É bom evitar usar a cabeça de corrente Porque a cabeça de corrente Ele é mais pesado e força mais A cabeça de cavalo com o tempo ele vai ficando assim Mais pra baixo Eu percebi isso no guri com o passar dos anos E aí o cara vai falar com os entendidos Sabendo Eu até comentei com o pai pra evitar de botar na égua Porque é arriscado né Cabrechinho forte, bem feito aí De corda aí, bem ajustadinho Não tem problema Mas é Com o tempo que a vida nós vamos aprendendo né pai Tá cansado pai? Não Pai tá tracado Fazendo muro ali em casa Vai ali com o voo Beco Pai vai baixar a rampa e é perigoso Não dá pra ficar embaixo Isso é outro item de segurança Segurizado Quando vocês vão baixar a rampa Vocês viram que eu botei essa corda Homem não cansa Amoa Ah tá amado então Eu botei essa cordinha aqui Que eu dou uma afrouxada Ela vem pra trás um pouquinho E escape Isso aí teve uns muito Muitos não Acho que uns sete ou oito anos atrás Aí teve um Um acidente de um cara Que a rampa da minha cabeça matou E é perigoso Vou carregar os bichos velhos Levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente